Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de suculentas e coisas da pedra d'água. Pessoal, nós que gostamos de suculenta, nunca estamos contentes com aquelas que nós temos. De vez em quando eu falo, ah, minha suculenta tá boa, não quero mais não. Mas logo, logo aparece alguma e você se encanta com ela e vai logo atrás pra comprar. Eu, pelo menos, sou assim, viu? E hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma lindeza que apareceu e eu comprei e eu tô super contente com ela. Eu sou muito fã das roxinhas, viu, gente? Essa daqui é uma super boom, que eu amo de paixão. Essa daqui é a Debbie, também é lindíssima, tem um colorido espetacular. Mas ninguém barra a pele, viu, gente? A pele é maravilhosa, olha que coisa mais linda. Então, eu tô mostrando pra vocês como elas são parecidas, né? Muito parecidas e o tom delas é maravilhoso. Pra fazer composição de arranjo, não tem nada mais bonito do que isso. E essa daqui é uma cupida. Maravilhosa, folhinha bem gordinha. O colorido dela é assim, de babá, viu? Que agora vai fazer conjunto com essa outra que chegou agora, que é a Valkyrie. Também faz parte da minha coleção de roxinha. Antes de começar o vídeo, quero mostrar pra vocês essa begônia aqui. Gente, pensa numa planta maravilhosa que é essa begônia. E o interessante dela é que o lado de trás dessa begônia, olha que cor mais linda que é. Ela é encantadora. Essa aqui foi minha irmã que me deu e eu achei ela tão linda que eu resolvi mostrar pra vocês. Mas vamos ao nosso vídeo? Vamos ver a nossa Valkyrie? Gente, essa é a Valkyrie. Uns chamam de Valkyrie trumpe, mas eu não acredito muito que ela seja parecida assim com a trumpe, não. Mas tem muita gente que chama ela de Valkyrie trumpe. Essa planta aqui é uma híbrida. É uma híbrida maravilhosa. Ela foi criada por uma pessoa, assim, deve ser uma pessoa muito especial, né, gente? Porque o pessoal por aí faz os cruzamentos e a gente vê umas coisas tão lindas, assim, que a gente fica pensando, meu Deus, como pode, né? E essa daqui é uma híbrida. Isso quer dizer que essa planta foi criada em laboratório e ela não se encontra na natureza. Mas, gente, o que eu achei interessante nessa planta, ela é muito parecida com a perle, as cores e o formato da pétala pela parte de dentro. Mas é o que encanta nessa planta. Ela tem a pétala bem gordinha. O tom dela é maravilhoso. Mas, gente, pensa num negócio interessante. Olha, ela tem carânquos do lado exterior da folha. Isso é encantador. Eu me apaixonei por ela, viu? Eu vi essa planta a primeira vez num site que eu tava vendo da Argentina e a pessoa tinha essa planta. Me encantou, viu? Mas eu não tinha visto ela por aqui ainda. Mas eu consegui achar uma pessoa que tinha pra vender e comprei. E se você tem uma dessas, eu vou dar algumas dicas pra você a respeito dessa suculenta, que é maravilhosa, fácil de cultivar, mas precisa requer alguns cuidadosinhos. Primeiro, ela precisa de pelo menos seis horas de sol direto pra se desenvolver bem. Mas ela se adapta muito bem também à meia sombra. Então, é uma planta ideal pra você montar arranjos, pra você colocar assim numa sacada, onde pega bastante claridade. Não precisa ser tanto sol, mas se tiver uma claridade boa, ela se adapta muito bem. A lindeza dessa no seu cultivo, aqui vai algumas dicas pra você. A valquírie, como toda suculenta, ela precisa de um substrato bem drenável. E pra isso você pode acrescentar no seu substrato um pouquinho de areia, um pouquinho de perlita. Não acrescenta veniculita, porque veniculita, ela segura a umidade e ela não gosta de muita umidade. Outra coisa também, se você for irrigar, é bom você ter com certeza que o substrato secou. É só colocar água se realmente o substrato estiver seco. Tem que evitar excesso de umidade, porque com muita umidade, com certeza as raízes dela podem apodrecer. Ela prefere temperaturas amenas, assim, até 25, 28 graus, ela aguenta bem. Mas temperaturas extremas, assim, muito quente ou muito fria, ela já não gosta muito. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. A fertilização dela é muito simples, como toda suculenta, né? Uma vez por mês, a cada dois meses, você colocar um adubozinho nela vai muito bem. Evita o excesso de adubo também, porque o excesso de adubo não é bom. Tudo que é demais é ruim, né, gente? Então, um pouquinho de adubo, assim, de cada 30, 40 dias. Quando chegar na época do inverno, evita colocar muito adubo e muita irrigação, porque no inverno elas entram um pouco em dormência, né? Então é bom evitar. Aqui nas minhas suculentas, eu uso o adubo 4, 14, 8 e tem dado muito certo, viu, gente? A Valkyrie, por ela ser uma planta bem colorida, ela é muito utilizada na composição de arranjos. Como a Perle, né, que é a princesinha dos arranjos, que ela dá um colorido especial. E eu vou preparar agora o substrato. Eu preparei aqui um vasinho todo especial para colocar a minha plantinha. Ó, combinei até a cor das flores, eu combinei com o tom da Valkyrie. E eu vou colocar dentro dessa caneca aqui, que eu pintei. Acho que ficou bem legal para combinar com a cor da Valkyrie. Vou preparar o substrato e já volto. Eu recebi essa planta pela transportadora, então demorou vários dias para ela chegar. Então ela está bastante estressada. Eu vou plantar ela primeiro, vou deixar ela passar alguns dias se adaptando. E logo depois eu vou fazer uma decapitação para conseguir novas mudinhas dessa planta, porque ela é muito linda. Olha o meu substrato aqui, como é soltinho, ó gente, que beleza, ó. Então é assim que tem que ser o substrato das quase todas as suculentas, né gente? A suculenta não gosta de substrato que encharca. E essa aqui não é diferente. Minhas amigas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo, que eu estou formando um grupo para a venda de suculentas. Então se você se interessa em adquirir plantas diferentes, plantas raras, com preço bom, entra lá no nosso grupo. Vou deixar o link aqui, mas se você quiser pode me enviar uma mensagem com o seu nome, se eu sei porque eu adiciono você no nosso grupo. Olha que fofura que ficou a minha Valkyrie, gente. Muito linda, né? Vocês já perceberam que eu sou maluca por essas roxinhas, né gente? Eu tenho várias delas, já mostrei algumas aqui no vídeo, mas eu tenho várias. Eu sou apaixonada pelas roxinhas. Então, essas dicas que eu tinha para dar para vocês, eu espero que você escuta, que vocês compartilhem. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também, deixa um like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Se você deixar um like, o YouTube vai achar que outras pessoas também vão gostar do nosso vídeo. Dá uma força aí, tá? Dá um like e ajuda o nosso canal a crescer. Um beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, com a ajuda e a força de Deus.